Olá, tudo bem? Boa tarde. Eu vim daqui a vir para outra braga. Obrigada. É espetacular. É um carro que está de acordo com todos os parâmetros da marca Citroen, por exemplo, com um padrão de conforto para cima do normal. É um carro totalmente personalizável. Isso é espetacular. Sim, sim. Este seria já a minha cara. São as minhas cores favoritas? Sim. É quase o telemóvel do mapa, não é? Sim. A grande e principal novidade da tarde está aqui. A câmara, não é? Exatamente. Permite gravares a paisagem, fazer pequenos vídeos. Ok? No caso de haver um acidente, ele grava uns 30 segundos antes do acidente e até um minuto depois. vai ser muito bom. Neste caso, em particular, estamos perante um carro que tem o acesso a uma revista, guardas fechadas no bolso e não precisamos andar com ela para abrir o carro e para que possa trabalhar baixo acesso a chave dentro do carro e pegar no botão Sight and Sight. É só que no botão liga o carro. Muita tecnologia. É um belíssimo carro e é um belíssimo stand também aqui na Filing Potent. Olha, está impecável. Muito respeito. Se a gente tiver que voltar, fica à vontade. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.